Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje vou trazer um vídeo de Warface Esse jogo que é free to play, vamos botar umas aspas gigantes aqui Porque eu não sou... ae, minha gata reclamando aqui do lado E aí eu não vou... eu sou meio cismado com o jogo free to play Porque geralmente os caras... vou botar aqui pra jogar um free for all enquanto eu vou falando Ah, não quero convidar um amigo, amigo se foda Novaquim, aquele beijo Então, eu sou meio cismado com esses jogos que se dizem free to play Porque cara, eu joguei point blank Eu joguei... não lembro, mas era um jogo que chamava black alguma coisa E todos eles eram na lei do se você paga mais Você... leva mais Principalmente ali o point blank que era ridículo porque por partida você ganhava... é... Pouca... muito... era muito pouco dinheiro Ou era muito ou era pouco, né? Era pouco dinheiro demais Pouco dinheiro demais Puta que pariu, hoje eu tô que tô Era pouco dinheiro e as armas eram muito caras Então... e assim, tinha uma arma lá que era super... hiper mega fodástica E no final das contas você podia comprar ela com dinheiro real E você era... tipo... level baixo e você matava... Cara, level extremamente alto, patente extremamente alto Então eu sou bem cismado com o jogo free to play Mas vamos lá Opa, reduzi aqui o DPI do mouse Vamos lá, início da rodada É... uma coisa que eu acho interessante galera, no A Face, é que é um jogo... Até... bonito, vamos dizer assim Por ser um jogo free to play Eu acho ele um jogo muito bonito em questão gráfica Obviamente não é um Battlefield, não é um Call of Duty Ai ai ai, agora eu morro, agora eu morro, agora eu morro Opa, rapa, cara do caralho Assim... não é um... que nem eu tava dizendo Não é um Call of Duty, não é um Battlefield, tá vendo? Mas, pô... pra um jogo que é free Eu acho um gráfico muito bom, diga-se de passagem, muito bom Então... Pega os candame, pega os candame Ih, morri Então... assim... War Thunder, né? Pelo amor de Deus, War Thunder é um jogo free Que, na minha opinião, os gráficos são dignos de... Que eu te dizer, viu? Tem muito joguinho aí, não quero falar o nome do jogo... MotoGP É... que paga o caro e não tem o gráfico que War Thunder tem Desculpa aí, mas a verdade é essa Eu tô planejando, galera, trazer um vídeo do co-op desse jogo aqui Opa, opa Ih, morri Ó, matei alguém? Matei... não Ah não, morri pra granada, que bosta, hein? Tô planejando, foi ótimo Planejando trazer um gameplay aí de... Desse jogo aqui no modo co-op com o Dova King É... Ainda é aqui, hein, maluco? Então... Vamos ver se eu consigo, né? Tá... tá difícil, galera Fazer vídeo com o Dova, porque... Ele tá no exército, né? Então... Assim... Opa, merda! Opa, merda! Opa, merda! Opa, merda! Só rezar pela própria alma e ser feliz A verdade é essa Tô planejando, vou ver se eu consigo fazer uma leva de vídeo bom nesse final de semana aí De um joguinho que eu já tô querendo trazer pro canal há muito tempo Que é um joguinho que... Eu gosto pra caralho Morre demônio, morre demônio Que é um joguinho que eu gosto pra caralho Que é... Castle Crashers E... Menino Tyrone agora tá com... Com o Castle Crash... Oita caralha! Morre pra Claymore Morre pra Claymore E... E assim... Vou trazer aí com o menino Tyrone Eita ferro! Amém, irmão! Caralho, eu não tô conseguindo... Eu não... Eu sou muito demente Eu não consigo jogar e falar ao mesmo tempo Principalmente um jogo que é... Um pouquinho de ação a mais Por isso que geralmente notícia eu pego e faço o que? Vou dar notícia lá... No... No Eurotruck Mesmo assim eu ainda consigo fazer merda Opa! Olha só que merda, hein? Estou 5 barra 6 Que lindo! Né? É um KD lindo Pra um vídeo E... Opa! Morreu na rasteira Eu vi isso aí, viu? Ah, vou por aqui mais um Tá foda passar ali Vamo lá Mata, mata, mata! Ó! Dois! Ó! As coisas tá melhorando A Claymore A Claymore Puta que pariu, hein? More luck, fi! Tamo ganhando Acho que tamo ganhando, né? Não sei Não sei se eu sou vermelho Ah, não! Eu sou vermelho Tamo perdendo Que bosta, hein? Galera, ahn Iiii! Começou a chover A chance da minha GVT cair É grande agora Então Se cair aí Desculpa A gente volta em outra partida Vai lá, Buffalo Bill Faz alguma coisa, meu filho Vou pegar a granada aqui Que eu consigo ganhar tudo Sai, filho daimônio! Oxi! Opa! Jesus tá vendo isso aí, rapaz Ih, morri Galera, é... Eu vou dar algumas notícias Mas nesse vídeo não Porque eu tô meio retarda Pra falar e comentar Uma, é... Como eu prometi lá no... Na página do Facebook E se você não curte a minha página Tá aqui na descrição Pra você curtir minha página Vá lá, curtir minha página Eu sempre boto alguma notícia por lá Porque... É mais fácil digitar Do que gravar um vídeo Que eu não... Deixa eu derrubar Deixa eu derrubar Assiste Que... Eu não consigo jogar E gravar ao mesmo tempo Então... Foda passar alguma notícia Assim Viu o cara ali, né? Viu o cara ali Ó os caras aqui, ó Ó os caras aqui, ó Os caras aqui, ó Morri Morri Copyright do... Do ninja negro aqui, tá? Ya, menina Foda Rata, mata, 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 mata! caralho aí é foda também é a life nefado caralho meu deus minha gata reclamando que tá chovendo sim eu tô criando uma gata então se vocês escutarem um minhado aí de fundo é ela vai pra onde você opa contra dois é foda né caralho eu não fico positivo nessa porra não o caralho eu fico esperando aquela porra daquela tela de load ali que nenhum viado mas se eu apertar espaço esse caralho volta eita ferro outro probleminha que eu vejo em jogo free to play não posso afirmar que esse aqui tem mas é problema com hacker é uma coisa incrível como ai cacete é uma coisa incrível como maioria jogos free to play tem muito problema com hacker então não me levem a mal mas nem sendo preconceituoso mas é aquele lance os caras parecem que não se importa com o hacker contanto que o hacker bote cash no jogo então é uma coisa que no bf você vê muito ai porra no bf você vê muito caralho eu morri por que eu moro ok no bf você vê muito disso mas com um youtuber famoso né vamos deixar esse pau eita ferro e que couro do caralho tamo levando aqui vim tamo não tô não posso culpar os meus abigui os meus abigui eu to jogando bem o problema é que eu sou burro e ferro 1416 olha só que merda em 25 segundos de partida pé diáno pé diáno mas vem para onde correo oh ah assiste vai tomar no cool Ah, 4 segundos pra acabar a partida Ih, morri E é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Galera, foi um vídeo um pouquinho mais curto Pra quem é acostumado com meus vídeos extremamente longo E o caramba 4 Mas É só pra não deixar o canal sem vídeo E eu trago mais notícias E aqui embaixo tem Minha página do Facebook Curta lá Se gostou do vídeo dá like Se não é inscrito no canal se inscreve Aquele beijo E vamos ver o que é que Eu consigo fazer daqui pra frente, beleza? Valeu galera